Uma das maiores legalidades que a pessoa abre no reino espiritual é o ato sexual. No ato sexual, até os demônios da outra pessoa passam para o corpo da outra. É uma mistura. É uma mistura. Se a pessoa é do bem e a outra é do mal, algo do tipo assim, ela vai acabar sofrendo uma mistura. O ato sexual é uma das coisas mais sérias que existe, por isso que Deus deixa para ser feito depois do casamento. Porque algumas pessoas acabam literalmente atraindo para si maldições através da relação sexual. É uma das, não estou dizendo que é a única, mas mentira, lascivia, orgulho, egoísmo, tudo isso abre legalidade. Desobediência aos pais, desobediência à própria liderança, que a Bíblia diz que nós precisamos obedecer à liderança. Tudo que eu faço que não condiz com a Bíblia me abre legalidade para o reino espiritual do mal.